Salve, galera! Beleza? Kazuki falando! Mais um vídeo de Yukio. Resultado aí do duelo de Kazuki vs Diego. Eu ganhei a primeira, ele ganhou a segunda. Esta é a batalha decisiva. Deu problema no vídeo dele, então eu vou mostrar aí o final. Galera, eu tive muito problema em conseguir trazer só essa última parte. Eu não vou conseguir trazer os três duelos, tá? Eu queria fazer umas edições e tal. Eu tive problema porque... Eu vou escrever aqui na descrição o que realmente aconteceu. E eu tive muito trabalho, muito trabalho mesmo, só pra trazer esse vídeo aqui pra vocês, esse último duelo. Então, galera, desculpa, tá? Eu queria muito colocar os três vídeos, principalmente o primeiro que foi bem legal aí. A minha mão tava muito boa. O segundo, cara, eu queria fazer umas edições muito loucas porque eu poderia ter ganho aquele duelo. Eu decidi jogar safe e isso foi uma escolha que acabou me elevando à derrota, né? Porque, cara, não saí com o combo na mão. E esse terceiro duelo que vocês vão ver aqui agora, infelizmente eu não vou conseguir editar muito, tá? Eu tô fazendo esse vídeo de introdução. Então já deixa aquele like lá porque, cara, foi muito trabalhoso recuperar esse duelo. Quase eu perdi ele, beleza? Então fica aí com o último duelo, o resultado aí da semifinal e até mais. Fui! Vamos lá, galera! Último duelo agora! Vamos ver quem irá vencer! Duelo! Pô, galera, ó, depois aí nos finalmentes nós vamos, eu fui ver que carta que ele tinha lá. Eu poderia ter ganho, cara, mas eu tava com medo porque se fosse um controle eu não tinha compra. Não, mano, ele saiu... É, cara, é foda quando você vê ali uma carta que você poderia ter ganho, mas você ficou com medo de atacar. Já não é a primeira vez que eu fico com medo de atacar, fico receioso. Mas o forte do deck lá anterior é isso daí, cara, é esperar o meu combo. E eu não tinha esse combo pra esperar, entendeu? Isso acabou me realmente atrapalhando muito, cara. Vamos ver aqui como que vai rolar este rolê. Ele sabe qual que é o meu deck, eu sei qual que é o deck dele. Então tá muito aí, digamos, já cada um sabendo o deck do outro. É o seu que se tá. Vamos lá, será que serei derrotado ou será que irei para a próxima? Diego Miranda com os peixinhos e eu de alien, rapaz. Vamos lá, ele colocou a carta virada pra baixo. Colocou uma carta ali. Colocou outra carta ali. Eita porra! Eita porra! É, mano. Vamos lá. Não tenho muito o que fazer, a não ser atacar. Porque... É, cara, é que eu não posso demorar muito não. Tenho que virar a carta dele pra cima, pôr os meus bagulhletes nele aqui. Parede da desrupção. Vou ficar com 8 mil de ataque. Nossa, é, porque eu tenho duas. Já tomei um no brioco. Não tem problema não. Se ele sair com a ostra e com o peixe agora na mão, cara, aí é GG. Diego, você passou. Por quê? Mano, 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 mano. Olha lá, velho. O nego comprou as cartas. Ah, velho, tá de brincadeira. Se ele comprou o peixinho, velho. Ai, 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 ai. O Kazuki, mano, o Kazuki é um mestre, mano. O Kazuki é um mestre, mano. Ai, 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 ai. Olha lá. Meteu esse peixe louco aí, ó. Eu não vou deixar você fazer do que você quer, né, mano? Então, vou tributar aqui. E vou pegar esse peixe boladão aqui, né, mano? Senão você vai me metralhar, cara. Filha da mãe, cara. Esse era o combo que era pra ter saído no outro turno, tá ligado? Mas, mano, eu tive compras muito mal, cara. Nossa, eu comprei muito mal. Ele tem outro controle. Ele tá pensando se ele vai tributar o tubarão dele e pegar de volta o peixe dourado. Eu não sei se ele vai fazer isso. Ele tá pensando se ele vai fazer isso com o controle dele. Fala aí, não é não? Então, o que você tem machado ali, mano? O que você tem machado ali? Não sei. Não sei. É que se eu atacar, né, eu posso meio que me ferrar, né, velho? Se for uma distribuição, você é que lasca. É, eu sei que você é o rei do OTK, então, geralmente... Ah, filha da mãe. Não! Filha da mãe. Ai, ai. Então tá. Vai ficar com a ostra. Limba. Um, dois aí. Beleza. Ai, que triste, cara. Que triste mesmo, velho. Triste, muito triste. Fico muito triste com isso. Vamos ver aqui. Eu vou acertar essa carta. Ixi. Vou fazer a invocação especial do mano aqui. Mano, ele falou a invocação especial do mano, já sei o que é. É o suzerano lá, o alien perfurado lá. É, o alien perfurado. Ahn... Não, mas... Não, mas esse bicho tá aí, velho. O bicho todo... Cara... Vamos virar o ET Bilu aqui, ó, galera. É, virou os ET Bilu. Se tiver a parede da disrupção, é vitória dele. Vamos ver. Vai tomar disrupção, Kazuki. Vai tomar disrupção, Kazuki. Caralho, mano. O maluco tem tudo, velho. Que bicho piruleta, velho. Ganhou, mano. Ganhou, não tem mais o que fazer. Caralho, mano. Vai comprar cartas assim lá na puta que pariu. Ai, velho. Eu deveria ter tributado o meu monstro lá no segundo duelo e ter comprado a carta lá e ter batido, cara. Agora já era, velho. Agora já era. Ah, já é GG aqui, né? Não, já é GG. Já... Não precisa nem... Ai, ai, olha o que eu tinha na mão, cara. Nem se eu não tivesse acertado isso aqui. Veio muito tarde. Ai, caraca, velho. Ah, vamos pôr o telepata, mas já tô morto, já. Então tá aí, galera. O Diego ganhou, caralho. A galera tá show que eu ia pegar, chega até o final, mas realmente não deu, cara. O Diego atropelou. Cara, que cagada, velho. Nossa, mano. O que você puxou? Você sabe o que eu ainda comprei? Não, o que você comprou? Ainda tinha um controle aqui, velho. Tava muito lascado, velho. Bom, esse foi o resultado, acabei perdendo. Tava muito lascado ali, cara. E aí ele acabou tendo uma compra muito melhor do que a minha. Então, tá aí o resultado final. O Diego tá lá. Eu acabei sendo eliminado. Muito obrigado, foi muito divertido. Galera, realmente, obrigado pra quem tava torcendo, não foi dessa vez. Quem sabe a gente faz um outro torneiozinho aí, daí a gente consegue jogar melhor. É, não deu, não deu. Então é isso aí, galera. Um abraço, valeu, falou e até mais. Fui!